Ah, levando cachorro-bidu para passear. Não é, Bidu? Vamos! Olha agora o regime taquera! Não é, Bidu? Vamos! Hoje é dia 12 do 12 de 2020. Levando cachorro-bidu aqui para passear na Vila Regina, na Avenida André Cabalcante. Agora é duas horas da tarde. Aí, ó. Tô aqui no meu bairro. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto que é Piva Filmmaker no YouTube. Com o mesmo nome, siga no... Não. É. Siga nas minhas redes sociais que é Brog do Piva Cantizani. Que é Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram. Meu WhatsApp para amizade é o 1599888735. Vamo, Bidu, vamo! 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 Obrigado. Vem, vamos... Vamos Vitor, vem! Vou dar uma desligada pessoal, depois eu gravo mais, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maior, ativa o sininho pra receber a notificação, que é Piva Filmmaker E siga nas minhas redes sociais, que é blog do Piva Filmmaker, que é Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram, meu WhatsApp para amizade é o 15998875, até a próxima e fique com Deus, fui!